Oi amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, vídeo de recebidos GNT Essa semana foi uma semana que num dia só chegaram várias caixas, depois chegaram mais, final de semana chegaram mais caixas de recebidos Chegaram também as minhas comprinhas da Shein, tá? As roupinhas, então assim Caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo à parte, só mostrando as comprinhas, as roupinhas, os looks e talvez provando Porque no meu corpo é babado, eu comprei blusa e vocês sabem que eu tenho um pouco de complexo com o meu corpo, minha barriga, meus peitos, enfim Então é sobre isso, eu gosto de trazer os vídeos de recebidos, por quê? Pra pedir a vocês que comentem logo o que vocês querem resenhar pra ontem, porque eu já começo a testar, já jogo pra frente dos testes E é sobre isso, mas antes de continuar com o vídeo, tá chegando aqui no canal, faz o quê? Se inscreve e ativa as notificações, porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal Nem sempre o YouTube entrega, porém, aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta Segunda a sexta e às vezes vídeo extra no domingo Também sempre aqui no canal, que tem sempre conteúdo bafônico pra vocês Eu me esforço, eu tento, né? Me esforçar ao máximo pra estar sempre trazendo conteúdos pra vocês Aproveita nesse vídeo e comenta também o que vocês querem ver mais aqui no canal Esse vídeo de skincast, maqui fala, se vlog, o que vocês querem? Comentem aqui que a gente já começa a trabalhar pra isso, né? É babado Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade Não esquece de comentar aqui abaixo qual dos produtos vocês querem resenhar pra ontem Vamos afinar essa relação, né? Vamos afinar essa relação Me segue no Instagram, arroba Denison Diamond Inclusive, algumas coisas que chegaram por aqui Já tem vídeo no feed, no rio do Instagram Fiz stories mostrando, então assim Vamos ficar mais juntinhos, me segue no Instagram, arroba Denison Diamond E vamos embora pro vídeo que tem muita coisa Gente, vocês já assistiram a série? É sexto round, round seis Eu tava com a amiga minha, hoje eu cheguei na série, round três Olha lá, eita, tá atualizado você, round três, round seis Gente, eu vejo nas redes sociais, só se fala dessa boneca Inclusive, vi uma cena Mas antes de ir à série, e a série vale a pena? Comenta aqui abaixo se a série vale a pena assistir ou não, tá? E sobre isso Gente, eu recebi uma caixa, tá? Da nossa brilhosa e malemolente, Carol Kiyoko Beijo, Miglis, muito obrigado mesmo Recebi uma caixa aqui com os produtos A Carol tá sempre arrasando, tá? E nessa caixa vieram quatro produtos, tá? Dessa marca aqui é Virar Virar, não sei Que é esse produto aqui de reconstrução Uma duplinha de reconstrução, inclusive, tá? Shampoo e máscara Grape Moments de reconstrução Gente, o cheiro desse produto aqui é uma delícia Eu amo produto com cheiro doce E tem cheirinho de uva, tá? Nossa Ai, que cheiro gostoso, gente Hum, maravilhoso cheiro dessa linha Que vem nessas embalagens, cada uma Vem com 500ml de produto Aqui é o shampoo E aqui é o condicionador, tá? Shampoo e condicionador Falei máscara, enfim Shampoo e condicionador Grape Moments da Virar, certo? Gostei muito do cheirinho Então, se vocês quiserem resenha, comentem aqui Uva proteína vegetal do óleo de coco E castanha do Pará, Carol Obrigado E veio outra duplinha dessa marca Que é a Ginger Love Detoxi Que é uma linha com alecrim e gengibre Eu amo produtos que tenham gengibre e arnica Óleos de oliva e lipídios folicular E essa linha aqui, ela tem um cheiro Um cheiro bom Lembra algo herbal, tá? E gen... Gente, eu tô louca Essa linha aqui Deixa eu ver se a outra tem Essa aqui tem uma uva Não sei se a câmera vai tá focando a menina no lecho do pau E essa aqui tem um negócio que... É sobre isso, amiga, obrigado Eu recebi uma caixa com uma bolsa De L'Oreal Professional Gente, tô me sentindo muito chique Essa bolsa veio Bafonicamente Olha, dá pra usar, tá? É babado essa bolsa Lindinha E veio com duas linhas de L'Oreal Professional Veio com a nova embalagem da máscara Nutrifier Nutrifier Enfim, essa máscara aqui que é a Glicerol Tratamento profissional, certo? Que é a máscara bafônica Não sei se a fórmula mudou, vou verificar Mas a textura tá diferente Eu acho que sim Um churro maravilhoso Dessa linha Eu recebi máscara Recebi o shampoo Já comecei a testar essa linha Tá, é uma linha maravilhosa O shampoo Glicerol Mas óleo de coco Gente, esse shampoo Ele é babado, tá? Veio o shampoo e máscara Veio o shampoo De Absolute Repair L'Oreal também Que é a proteína Proteína Gold Kinoa, tá? O shampoo E a máscara Com as embalagens novas E veio também Um cardzinho aqui Um folder Um folder E veio um óleo, tá? E esse óleo é perfeito Eu sou apaixonado por esse óleo Que é o óleo Absolute Repair 10 em 1 Que é o Weight Germing Oil Tá, esse óleo É esse em 1 Ele é maravilhoso Inclusive tem um vídeo Sobre ele aqui no canal L'Oreal, muito obrigado Lembrando que na loja Lausa Temos os produtos L'Oreal Professional, tá? Temos o cupom Denison Diamond Onde desce tudo junto Vai lá, arrasa E fecha E dependendo do valor Que você comprar Ainda tem frete grátis Então super vale a pena Já que estamos falando De Lausa Deixa eu colocar aqui Eu recebi uma caixa Caixa que veio Babadeira Fechada, tá? Uma caixa que veio assim Fechada Babadeira Veio com um cadeado eletrônico Inclusive esse cadeado aqui Você cadastra Só digital, tá? Quando você cadastra Ele abre Ah, porque o que eu tô fazendo agora Ele não tá abrindo Abriu, tá? É babado Meus amores Eu aqui tô mostrando No close pra vocês Esse aqui é o cadeado Essa aqui é a embalagem Do cadeado, tá? Z9 É o cadeado Que veio na caixa De querer assistir Que é um cadeado Que você cadastra No caso Eu cadastrei A minha digital Quando você Olha Ele abre, tá vendo? A cinta luzinha azul E ele abre E o cadeado é luxo Riqueza, poder E sedução Gente É muita tecnologia, viu? Um cadeado Que abre com a sua digital Deixa eu só mostrar aqui Pra vocês de perto Aqui a gente fecha Fechei É só, olha Digital Ele abre, tá? É babadeiro E veio na caixa de queracis Caixa misteriosa Que eu vou abrir pra vocês Pra mostrar todos os babados E amores Nessa caixa aqui De queracis Uma caixa de madeira Tá? Coisa mais chique Vieram produtos De queracis Babado Veio um folder Tá? Um folder não Um cartãozinho Tá? Bem bonito Queira-se de hair clinic A marca número 1 De cabelos Da Coreia do Sul E nós amamos também Aí veio o lançamento Vieram lançamentos Tá? Veio a Repair Ampole Tá? Esse aqui é o Water Threatment Esse aqui é um lançamento Aqui no canal Tem resenha da outra Water Threatment Bafômetro Tá, gente? Veio o shampoo Da mesma linha Que é Repair Advanced Repair Ampoule Esse aqui é o shampoo E veio a máscara Lançamento Olha Lançamento Que é a máscara Dez vezes Mais tratamentos Já estou doido Pra testar E veio da linha Monstery O shampoo E a máscara Também Com o poder de ampoula Tá? As embaladinhas São a coisa mais linda Né? Certo? E esses produtos Vocês encontram Na loja Ela usa Tá? Temos Propon Densão Dime de 10 Bafô total E essa caixa Gente Essa caixa É um luxo Amei Quer assistir Muito obrigada Meus amores De loja Ibella Cosméticos Certo? Aqui Todas as lojas Parceiras Aqui do canal Aqui do box de informações Tá o link da loja Mas o nosso cupom No desconto Beleza? Então qualquer dúvida É só descer aqui Na barra Que tem os links Tudo certinho Tudo organizado Nessa caixa Veio aqui Uma placa Uma chapinha Muito chicosa Tá? Da MQ Olha que linda Essa caixa Gente MQ Professional Uma chapinha luxuosa Que é a prancha Unique Slim Gold A prancha de ouro Certo? Deles A placa não tá aqui dentro Porque eu tava testando ela Aí ela tava esfriando Eu deixei ela fora da caixa Que é essa placa aqui Gente Essa caixa Essa placa Ela é muito linda Tá? As placas delas Estão douradas Muito linda Muito linda mesmo E ela é maneira E ela tem Essa Esse diâmetro Não Esse tamanho aqui Que chega bem próximo A raiz Já estou louco Pra testar Pra trazer resenha Pra vocês Dessa chapinha Aqui da MQ Loja de Bela Cosméticos Muito obrigado Ainda aqui na caixa Isso daqui dos plásticos Vieram lançamentos De Maxi Blend Tá, amores? Eles estão arrasando com tudo E a Maxi Blend É uma marca Que tá crescendo muito Certo? Temos vários produtos Além das progressivas Agora temos manutenção Eu tô muito feliz Com o crescimento da marca Da linha em si São produtos de altíssima qualidade Veio uma escovinha Tá, Maxi Blend A escovinha sim É deliciosa Para desembaraçar Nosso hair Veio o shampoo Certo Liso prolongado Pós química É uma linha Para tratamento Prós química Liso prolongado Sueza Sueza Gente, tô com problema Hoje na língua Empesa suave Controle de frizz E desembaraço O shampoo Não pesa nos fios E veio a máscara Também, tá? Que é uma duplinha Para manutenção Da química E o cheiro dessa máscara É incrível Tá, muito gostoso Maxi Blend Arrasou na fragrância Menino babado Tá? Confusão Gritaria na pracinha Recebi uma caixa Da Dot Cosméticos Com dois lançamentos Bafônicos Inclusive Um deles Eu já comecei o teste E parabéns, viu? Arrasaram Bora, Bela Certo, lançou Nova escova progressiva Que é a perfecta Bio Definitive System Gente, essa escova aqui Ela é muito boa Já comecei os testes Em breve tem resenha Mais passo a passo Aqui no canal É o Litão A embalagem então É a mais linda, tá? E essa progressiva Ela tem um cheiro Que dá vontade de comer Ela não informou não, tá? Ela é ácido E o cheiro é muito gostoso, gente O cheiro é bem, assim, bem Ah, parece um panetone É sério O cheiro de panetone Essa escova progressiva É um cheiro maravilhoso E também O lançamento Outro lançamento Que é o Reconstrutor, certo? Que é o SOS Extreme Fiber Reconstrutor Tá? Da loja Dot Cosméticos Da marca Borabella E meus amores Por último No menos importante Recebidos de H-Beauts Inclusive Alguns desses produtos Que eu recebi Eu já fiz postagem Nos stories Já fiz postagem No feed Então fiquem ligadinhos Até no feed Da própria marca Tem postagem, tá? E é babado E uma coisa que eu queria Falar pra vocês É que eu vou estar No stand De H-Beauts Na Rernor Na feira de beleza Do Nordeste Certo? Que serão nos dias Ai não lembro Eu acho que é 13, 14 e 15 De novembro Do próximo mês Então já tô adiantando Pra vocês A gente tá só Afinando os horários Que eu vou estar no stand Mas eu acredito Que eu vou estar Os três dias Então se você virar Pra feira Certo aqui De Recife A feira do Nordeste A Rernor Passa lá no stand De H-Beauts Pra gente se conhecer Pessoalmente Vai ser um prazer enorme E eu recebi De H-Beauts Esse shampoo aqui Que é um shampoo Bafônico Que é um shampoo detox Tem aqui Shampoo anti-resíduos Meu pai tossindo Ele é enriquecido Com o extrato de aloe vera Entre outros ativos Bafônicos Que vai, certo Fazer um detox No couro cabeludo Possui micro esferas Que ajuda A fazer um leve Esfoliação também Ele é muito bom Inclusive pra quem tá Com aquelas descamações Por dermatite Ou pós-química Ele ajuda muito Pra remover Aquela descamação Ele é babado Olha pro meu já está Tão bom Veio também Essa máscara Que eu já fiz Testes Inclusive E vai pro feed Em breve Um vídeo Que é a máscara Morena sedutora De H-Beauts Eu já usei Ela tem um cheiro Maravilhoso Que é uma máscara Black Ai gente Esse cheiro é muito bom Super pigmentada Pra fazer o que? Pra fazer A manutenção E a revitalização De quem possui Cabelos escuros Pra você Que pinta Seu cabelo De preto Essa máscara Ela vai fazer Um babado Recebi Outro pó Certo? O pó bala O pó bala Ice Ia falar Pó bala Eu tenho aqui A versão azul E isso aqui É a versão branquinha Do pó descolorante Que abre até 10 tons Certo? Na fórmula Encontramos o óleo De macadamia Inclusive E esses pós de H-Beauts São fantásticos Abre um loiro Fechação Inclusive Vários cabeleireiros Aqui de Recife Que são especialistas Em platinados Em loiros Usam os produtos De H-Beauty Botox Capilar Supreme Reduction Aqui no canal Tem resenha Da progressiva Esse aqui é o Botox É formol Ele E também recebi Ao X de 30 De H-Beauty E a progressiva Aqui no canal Tem resenha Dessa progressiva Mas a versão normal E eles lançaram Certo? A versão Supreme Blonde Que é pra cabelos loiros É formol E ajuda a matizar Porque ela tem Já o matizador Na sua forma Tem o pigmento azul Tá? E é sobre isso A cabelos pé Muito obrigado E estaremos na feira No estande lá Fechando Tá? Comentem aqui abaixo Se vocês vão pra feira Hair No Tá? Vamos nos ver lá Então meus amores É isso Eu vou ficando por aqui Não esqueçam de comentar O que vocês querem Resenha pra ontem Que eu já vou Jogar pra frente Pra gente começar O abaldo babado Vou ficando por aqui Um beijo enorme Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau A CIDADE NO BRASIL